O mercado de Natal apresentou um variado conjunto de atividades, desde peças de teatro, a concertos e palestras. A palestra lecionada O Nosso Esporte, a Tua Saúde, foi apresentada pelo Espaço Q. Nós tivemos connosco a enfermeira Rossana, que veio falar um bocadinho do exercício físico durante a gravidez, a importância que realmente traz a atividade física para a mesma. E depois tivemos dois profissionais do exercício, o Diogo Sá, o professor Diogo Sá, que está há 10 anos no Pilates, falou um bocadinho no geral no Pilates, Pilates para grávidas, Pilates para os homens, que é bastante importante e foi por aí que começou. E Pilates também num contexto geral de lesões do dia-a-dia e lesões na prática da atividade física. Em relação à professora Preta, também ligada ao Pilates, mas também muito ligado ao trabalho da faixa, como ela falou durante a palestra, também está explicado cientificamente, que passa a ser muito importante, ou seja, tão importante, trabalhar a faixa quanto a parte muscular. Lançaram o desafio de vir falar um bocadinho da atividade física durante a gravidez, e aceitei o desafio, vi falar um bocadinho das vantagens que o exercício físico traz para qualquer pessoa, mas na minha área específica, então, da gravidez, da mobilidade que nós adquirimos na bacia e que essa mobilidade vai ajudar imenso durante o trabalho de parto e parto. Falámos um bocadinho sobre todas as vantagens para a mãe e para o bebê. Se nós tivermos uma mãe que está feliz com a atividade física, com a sua autoimagem, mais autoconfiante, também transmite só tranquilidade para o bebê, teríamos um bebê muito mais tranquilo. E há especialistas que defendem que o bebê tem menos probabilidade para vir a desenvolver doenças cardiovasculares, problemas com a diabetes, hipertensão, obesidade, portanto, é só benefícios para a mulher grávida. O treino facial é um treino que a gente trabalha o corpo pensando nele como uma parte integrada. Nosso corpo, ao contrário do que aprendemos, partes, meu braço, tipo, não fortaleço só braço. Quando eu faço braço, meu tronco precisa trabalhar, minha perna precisa sustentar. Então, o treino facial tem uma visão mais unificada do corpo e não como partes, como nós vimos. Ao invés de enxergar o corpo como uma máquina de produzir, nosso corpo é um todo que precisa produzir para oferecer. Então, é exatamente o inverso do que nós aprendemos na anatomia, que temos o corpo todo dividido em partes. Então, a gente vê o corpo como um todo. Por exemplo, se nós usamos muito no treino facial a percepção do nosso corpo, como é que nós sentimos essas coisas? Para aprender depois a distribuir a força de forma mais inteligente. Então, se eu simplesmente brincar de palpar aqui o meu rosto, eu estou estimulando a minha pele e, por consequência, os meus músculos a preparar para algo que possa vir mais à frente. Quando eu penso em treinar minhas extremidades, eu estou experimentando levar energia para todo o centro do corpo. Então, esses são dois princípios que a gente também utiliza no treino facial. Hoje vim cá apresentar um bocadinho o que é que é o Pilates e o benefício que o Pilates traz na recuperação de lesões, quer ao nível de lesões desportivas e lesões da vida diária. O Pilates é importante porque é uma modalidade, um método de exercício físico que é de baixo impacto e que permite às pessoas equilibrar o corpo em força e flexibilidade e controlar o próprio corpo e ter conhecimento corporal, consciência corporal. Quem assistiu à palestra saiu desta mais informada quanto ao método de exercitar o corpo chamado de Pilates, que tem como objetivo trabalhar a conexão entre a mente e o corpo como uma unidade, de modo a melhorar a consciência corporal e apresentar benefícios quanto ao bem-estar pessoal.